Olá gente amiga, feliz domingo a todos vocês, seguidores, amigos que gostam do meu vídeo, estamos de volta mais uma vez para fazer um vídeo para vocês, estamos aqui em Recife, no feirão do Joana Bezerra, para trazer carros e motos para vocês num precinho, aí está o número dos proprietários, ligue para ele, preços, diga que viu pelo canal, Júnior Mostra, e você vai ter um precinho, também está aí o número do nosso Pix, faça uma contribuição para ajudar esse canal, qualquer quantia, está certo, assista o vídeo até o fim, comente, deixe o like, nós vamos deixar de conversa e vamos mostrar para vocês carros num precinho, Júnior Mostra. Essa é a gente continuando para o nosso canal, Júnior Mostra, encontramos aqui um baú arrumado, gente, aqui ó, olha aqui, ele é 2006, estamos aqui com o proprietário, qual é a descrição desse carro aqui, minha benção? É 2006 com o vídeo elétrico, 2006 com o vídeo elétrico, gente, e o preço desse carro, irmão? 68,900. 68 e 900 para conversar, teve um guerreiro aí de Jabotão que ficou interessado por esse baú aqui, né, semana passada, então vamos deixar o número de contato para você ligar para ele e você negociar com ele, diga que viu pelo canal, Júnior Mostra, qual é o número de contato, irmão? 9, 9, 9, 3, 6, 8, 9, 3, 6, 9, 9, 3, 6, 8, 3, 9, 3, 8, 3, 9, 3, 8, 3, 9, 3, 8, 3, 9, 3, agora nós vamos passar aqui a câmera aqui, arrudeando ele aqui para mostrar para vocês aqui, olha aqui, está bonito demais, viu gente, está aberto, olha aí, está bonito demais aqui, vamos mostrar aqui, os pneus aqui, está filé, está certo, vocês aí, está querendo o carro aí para fazer frete, para viajar, olha, o carro é esse, olha aí, olha aí, o carro está filé, eu digo que viu pelo canal, Júnior Mostra e você vai ter um desconto aí, está certo, olha aí, vamos mostrando aqui para vocês aqui, olha aí, olha aí, Júnior Mostra, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, a gente vai mostrando para vocês aqui, todo detalhe, ele está abrindo aí, olha, vamos mostrar aí, o carro está filé, gente, está arrumado demais aqui, eu digo que eu estou perto, eu estou vendo, olha aqui, olha, por dentro aí o carro aí, olha, interno do carro, como é que está, valeu, Júnior Mostra, ligue para o proprietário e diga que viu pelo canal e adquira aí esse caminhozinho, esse baú aí, no precinho, vamos continuar com os nossos vídeos. Olha aí, gente, continuando para o nosso canal, Júnior Mostra, encontramos aqui uma fã, 2019, 11 mil, 11 mil, viu, gente, 11 mil para conversar, né, guerreiro, 11 mil para conversar, se viu pelo canal, tem um desconto aí, viu, liga para ele aí, está certo, vamos deixar o número de contato dele aí, qual é o número, irmão? 99637, 9637, 3680, 3680, e o ano dela? 2019, 2019, olha aí, 21 pago, tudo certinho, viu, Júnior Mostra. Isso aí, gente, continuando, estamos aqui no feirão, encontramos aqui agora um coça, arrumadinho, viu, gente, arrumadinho, 2011, 17 mil e 500, olha aí, gente, olha o carro aí, olha, 17 mil e 500, viu, gente, se viu pelo canal, ele falou aqui, tem um desconto, olha aqui, a porta está mesmo que geladeira, viu, olha aí, olha aí, 17 mil e 500, se viu pelo canal, você vai ter aquele desconto, diga que viu pelo canal, Júnior Mostra, e negociei com o proprietário aí, olha aí, o carro está arrumado, olha aí, Júnior Mostra, mostrando para vocês aqui, olha aí, qual é o número de contato, irmão? 9, 9643, 1332, olha aí, valeu, gente, liga para ele aí, olha aí, gente, continuando, encontramos aqui uma bróis, 2014, arrumada é ela, essa bróis aqui, olha aí, 2014 aqui para o nosso canal, Júnior Mostra, vê só, vamos mostrar aqui, tela aqui, e perguntar a ele aqui o preço dela, o ano, para vocês ficarem informados, ô minha benção, qual é o ano dessa moto e o preço dela, minha benção? 2014, 2014, 9.700, 9.700 para conversar pelo canal, né, se viu pelo canal tem um desconto, né, e o número de contato para as pessoas ligarem? 8633, 24, 8633, 24, 04, Adriano, Júnior Mostra, olha aí, gente, você que queira um táxi, olha aqui, um táxi, ele falou aqui que é 2010, completo, já está o número de contato ali, você coloca o nome aí, 9643 1332, só lembrando aqui que ele é um táxi aqui, a gente vai pegar a descrição, qual é a descrição desse carro, como é que está esse carro, irmão? É um táxi de paulista, táxi de paulista, né? A praça transferida, a praça transferida, né, todo filhazinho? 12 mil, 12 mil esse carro para conversar, né, e o ano dele? 2010, 2010, 2010, 2010, como a gente já mostrou para você, completo, só lembrando de vocês, que vocês querem fazer praça aí, ó, carro de paulista aí, tá certo aí? Olha aí, o nosso canal, um carro em conta, né, um carro em conta para você economizar, olha aí, Júnior Mostra, valeu? Liga para o proprietário aí, liga que viu pelo canal, Júnior Mostra. Olha aí, gente, continuando para o nosso canal, Júnior Mostra, estamos aqui com a Minimoto, você que tem interesse aqui, olha aqui, o proprietário falou para mim aqui que é 1.500, né, Guerreiro? 1.500 aqui, depois a gente pega o número dele aqui, tá certo? E continuando, nós também estamos aqui com a Fez, olha aqui, ó, 250, tá certo, arrumada, olha aqui, ó, aqui no nosso canal, Júnior Mostra, olha aqui, qual é o ano dessa Fez, irmão? 11,12. E o preço dela, Guerreiro? 7 e quanto. 7 e quanto, viu, para conversar, né? E o número de contato, número de contato? 9951... 9951... 0000... 0000, ligue para ele aí e adquire essa Minimoto e essa Fez aí, Júnior Mostra. Olha aí, gente, se você queira comprar um carro baratinho, encontramos aqui agora um Escorto aqui, ó, 95, olha ali, 95 ele é, olha aí, quanto é que é esse carro, irmão, ele é quanto? 5,500, é? 5,800, ó, 5,800 para conversar, você viu pelo canal, ele falou que tem aquele desconto, olha ali, vamos deixar o número de contato aí, você coloca o 9 aí, 96431332, olha aí, olha, olha o carro aí, ó, carro tá agonizadozinho, você que não queira, é, tem muita gente aqui de Júnior, firma carro em conta, né, carro mais no precinho, então a gente tá mostrando esse carro aqui em conta, 5,800, né, você queira comprar um carro baratinho aqui, olha aí, o carro dos bancos tá tudo bonitinho aí, tudo forradinho, tudo organizadozinho, tá certo? Então o carro tá arrumadinho, tá certo? E é um carro barato, né, um carro baratinho, um carro em conta, ligue para ele aí e liga que viu pelo canal Júnior Mostra. Olha aqui, gente, continuando para o nosso canal, encontramos aqui uma Twister arrumada, olha aqui, ó, tá bonita ela, gente, olha aqui, ó, Twister 250, proprietário está aqui, tá certo? Tá todo em dia, né, Bessa? Toda certinha, quanta é essa moto para conversar, minha Bessa? 7 mil, viu, Bessa? Se viu pelo canal, tem um descontozinho, se viu pelo canal, descontozinho, né, 7 mil, e qual é o número de contato? Se ligarem, 9692 3855, ligue para ele aí e diga que viu pelo canal, Júnior Mostra. Esse aí, gente, continuando para o nosso canal, estamos aqui com o Polo 2005, completo, viu, gente? A gente vai mostrar por dentro do carro ali, quanto é que é esse carro, irmão? 18,500. 18,500, viu? Se viu pelo canal, tem aquele descontinho, né, Guerreiro? Pronto, vamos mostrar aqui agora o número de contato para vocês, vocês coloquem o 9, aí, 9941-1981, o nosso canal Júnior Mostra, olha aí, pneu de carros, como vocês pedem, amostrem o pneu, olha aqui, vamos mostrar aqui para vocês aqui, olha aí, estamos abrindo aqui, amostrando o carro por dentro aqui, o Polo está arrumado, viu, gente? Então, adquira esse carro aí, num precinho, ligue para o proprietário aí, olha, e diga que viu pelo canal, 18,500 e você vai ter um desconto, olha aí, está mostrando aí para o nosso canal, Júnior Mostra, se inscreva, deixa o like, compartilhe, 18,500, viu? 18,500 para conversar, olha aqui, a mala do carro, comércio espaciosa, olha aí, vê só, gente, vê que carro bonito, olha aí, olha aí, Júnior Mostra, ligue para ele aí e diga que viu pelo canal. Júnior Mostra, essa é a gente, continuando para o nosso canal, estamos aqui com a XRE, 300, arrumada aqui, olha, o proprietário está aqui, olha, pensa, que ano é essa moto? 2015. 2015, e o preço dela, para conversar, né? 14,000. 14,000, se viu pelo canal, tem um desconto, né? É. Bom, se viu pelo canal, tem um desconto no Júnior Mostra, e o número de contato? 9. 9. 8568. 8568. 1681. 1681, ligue para ele aí e diga que viu pelo canal, Júnior Mostra. Essa aí, gente, continuando para o nosso canal, Júnior Mostra, encontramos aqui agora, gente, um Krasik, está arrumado, viu? Arrumado é ele, gente, olha aqui, 2007, né, Bessa? 2007, 14,000, gente, esse carro está em conta, olha aí, vocês que pedem aí no canal, Júnior, coloca carro em conta, o carro desse está em conta, o carro está arrumado, vamos mostrar aqui a vocês aí, olha aí, vocês que possam ver os pneus, olha aí, os pneus do carro, como é que está aí, arrumado, olha aí, o carro está filé, gente, olha aí. 14,000 esse carro aí, ó, se viu pelo canal, né, converse com ele aí, diga que viu pelo Júnior Mostra, né? Olha aí, acerte o preço com ele aí, olha aí, o carro está arrumado aqui, olha aí, vamos passar aqui para vocês aqui, mostrando aqui, vamos deixar aqui o número de contato aqui, olha aí, 2007 completo, está certo? Olha aí, ó, 8554-4178, ligue para ele e diga que viu pelo canal Júnior Mostra. E aí, gente, encontramos aqui agora uma fonte 150, arrumada, gente, olha aí, fonte 150, olha aqui, completa, viu, gente? Só informando para vocês aí, olha aí, para vocês que têm interesse aí, nessa moto aqui, nós vamos conversar ali com o Guerreiro aqui, para ele passar o número aqui. Qual é o número de telefone, Guerreiro? 9572. 9572. 5349. 5349. E o número de, é, o menor preço? Menor preço. É. 7300. 7300, viu, gente? Ligue para ele aí, viu? Olha aí, gente, encontramos aqui uma moto arrumada aqui, CB500F, olha aqui, ó, 2015, 2015, né? 2015, 2015, arrumada está ela, viu, gente? Olha aqui, ó. Olha, 46 mil quilômetros rodado, segundo dono, viu? E o preço dela, irmão? Rapaz, o preço dela eu estou pedindo 22.500, o preço de tabela FIP é... 22.500 para conversar, né? E o preço de tabela FIP é 22.650, agora 2.500 para conversar, 22.500 para conversar. Número de contato, 9903-3382, não é isso? Isso, certo. Olha aí, gente. Ligue para ele aí e diga que viu pelo canal Júnior Mostra e adquira essa moto linda aí, viu? Valeu, Júnior Mostra. Olha aí, gente, continuando. Encontramos aqui agora um Siena aqui, ó, olha aí. Está arrumado aqui o Siena aqui, viu, gente? Olha aí. É isso aí, irmão. Como é a descrição dessa praça? Oi? 2012, quatro portas. E essa praça aqui está funcionando, como é que é? Está funcionando. Olha aí, de praça, funcionando, tá certo? Quatro portas. Vamos aqui mostrar para vocês aqui, arrudindo ele aqui, olha aí. Sienazinho aqui, olha, de praça aqui, tá certo? O nosso canal Júnior Mostra. A gente está mostrando para vocês aqui, olha aí. Olha aí, gente. Olha aí. Então, gente, vamos deixar o número de contato dele aí. Você ligue para ele aí, para acertar preço com ele. Se diga que viu pelo canal Júnior Mostra, tá certo? 84-45-93-84, tá certo? Olha aí. Júnior Mostra. Continuando, encontramos aqui uma fã 125. Olha aqui, gente. Qual é o ano? Olha aqui, gente. O cara aqui está com essas duas motos arrumadas, viu, gente? 7,200, viu, gente? Ele falou, se viu pelo canal, você vai ter um desconto. Estou ligado para o proprietário aí. Nós vamos deixar o número dele aqui. E você adquira essa fã aí por 7,200, num precinho. Só aqui no nosso canal, Júnior Mostra. Ligue para ele aí, olha. O número de contato, 88-88-6080. Júnior Mostra. Se inscreva no canal. Continuando aqui, estamos aqui com o Corolla arrumado a ele, viu, gente? Aqui, olha aí. 2009, completo. Número de contato do proprietário, 86-2005-76. Ô, Guerreiro, esse carro para levar ele. Pelo canal é quanto? 36. 36, né? Pelo canal, né? Tem aquele desconto, né? 36. Olha aí, gente, olha. Corolla está arrumado, viu, gente? Estou mostrando aqui os pneus do carro aí, ó. Aqui no nosso canal, Júnior Mostra. Se inscreva aí no canal, deixa o like e você vai adquirir esse carro aí. Ligue para ele aí, tá certo? 2009, Corolla arrumado. Júnior Mostra. Bom, gente, encontramos aqui agora três motos arrumadas aqui, gente. Entendeu agora? E vamos pegar a descrição aqui com o Guerreiro aqui. Ô, Bessa, informa aí sobre essas três motos para me passar as informações aqui. Aquela dali está em dia, né? É. Essa daqui, no caso, é uma fã, né? É uma fã 125. 2010. 2010, a fã 125 está quanto, Guerreiro? 4,500. 4,500 para conversar. Ô, preço de venda, né? Pronto. Fã 125, 4,500. E essa daqui, Bessa? Essa aqui é uma... Essa é uma fã 2009. Essa é uma fã 2009. Essa aqui está quanto? 4,500. 4,500, né? 4,500. E aquela outra lá é a qual? Aquela... Essa daqui, ela não está em dia. Não faz deixar tudo certinho, né? No caso, né? 5,500 e amarras. 3,500 e amarras, né? Agora... 5,500. É, 3,500, né? Aí tem que acertar a documentação, no caso, né? E o número de contato para as pessoas adquirirem essas três motos? 8,8. 8,8. 8,7. 8,7. 6,803. 6,803. Liga para o proprietário aí e liga que viu pelo canal Junior Mostra. Olha aí, gente. Encontramos aqui agora um Uno aqui, ó. Olha aqui. Arrumadozinho, um Unozinho aqui em conta. Né? Vocês que querem aí um carro em conta. Quanto é que é esse carro, irmão? 7,800. 7,800, gente. 7,800. 2,000, hein? 2,003. Completo, viu? Com ar. Entendeu? Agora 2,003 completo. Vida elétrica. Trava elétrica. Alarme. Entendeu? Então, o menor preço para conversar? É, então, conversa ainda. Olha aí. E o número de contato? Vamos deixar aqui, né? 8,6, né? 34, 30, 30. Número muito bom. Liga para ele aí. Diga que viu pelo canal. Junior Mostra. Vamos mostrar aqui para vocês aqui. Olha aí. O carro está bonitinho. Motofar, é? Olha. Motofar. O carro está arrumadinho, viu? Olha aí. Carro aí por dentro aí. Olha aí, gente. Liga para ele aí. Diga esse carro aí. Valeu? Junior Mostra. Olha aí, gente. Encontramos aqui agora o Bunger. Daqui, é? Olha aí. Versão 4 pneus atrás. Está arrumado demais. Mas, ô Ben, qual é o ano dela, Ben? 2009. 2009. E o preço dela? 52. 52 para conversar, né? Exatamente. E o número de contato? É o 8515. 8515. 4459. 4459. Vamos mostrar aqui para vocês aqui. Está aberto. Olha. Está aberto. Vamos mostrar aqui por dentro o carro aqui. Olha aí, gente. Você queira adquirir um carro aí. Carro zero. Carro zero. Olha aí. Carro para fazer frete. Carro para viajar. Olha aí. E vocês para trabalhar aí. Passear. Olha aí. Carro é esse, viu? O nosso canal, Júnior Mostra. Ligue para ele aí. E diga que adquiriu pelo canal. Está certo? Olha aí. Carro está bonito. Carro está arrumado, viu gente? Olha aí. Então, ligue para ele aí, gente. Júnior Mostra. Todo dia. Todo dia. Documentação. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Documentação está todo em dia. Ele falou aqui, ó. Olha aí. Vice... É... É um dono, é... Segundo dono ou primeiro dono? Segundo dono. Segundo dono, viu gente? Segundo dono. Só informando para vocês aí, está certo? O recibo aí está tudo... Ele falou que está tudo certinho. Olha aí. Olha o carro recebido do carro, como é que está. Olha aí. Vê só. Olha aí. Carro está filé. Carro está filé demais, gente. Carro é esse. Estou ligado para o papilhanteiro aí. Olha aí. Está de zero o carro está, viu? Diga aqui, viu? Pelo canal Júnior Mostra e você vai ter aquele desconto. Olha aí, gente. Estamos aqui com a 300 2010 para vender aqui. E o cara é barateiro, viu? Qual é o preço dessa moto? 10 mil reais para conversar. 10 mil reais para conversar ainda. Olha para aqui, gente. Olha aí. Olha aí. 2 mil e 10. Está arrumada, viu? Olha aí. 10 mil quanto para conversar, viu? De disco. Olha aí. Só aqui no nosso canal Júnior Mostra. É o mesmo número, irmão? É o mesmo número. Vamos repetir de novo que é outra moto. Qual é o número? É 9951... 9951... 00... 00... Liga para o cara aí. Júnior Mostra e procura Kombi. Olha uma Kombizinha aqui arrumada, gente. 2011. Frex. Número do proprietário para vocês ligarem para ele, conversar com ele e falar que viu pelo canal Júnior Mostra. 9645-6430. Agora a gente pode abrir, irmão, mas a gente vai mostrar para o pessoal aí como é que essa Kombi está. Olha aí. Está arrumada, viu, gente. Pino novo. Olha aí. Pino está afiliado. Você que quer fazer seu frete, você que quer comprar uma Kombi para trabalho, só lembrando aí que ela é Frex. Olha aí, gente. Olha. Os bancos aí estão forrados, bem organizados aí, olha aí. Piso está a primeira. Só aqui no nosso canal o Júnior Mostra. Está mostrando aqui, olha aí. Olha aí. A Kombizinha aí, olha. Vocês pedem aí. Júnior Mostra a Kombi aí, olha. Motorzinho está filé todo em dia, irmão. Todo em dia. Todo em dia, viu. Aqui não tem negócio de ir para amanhã, não. Todo em dia essa Kombi aqui. Vai ser transferida quinta-feira agora. Qual é o menor preço para as pessoas ligarem para o senhor e conversar? Rapaz, vinte e seis é um preço agora. Vinte e seis, né? Para conversar, né? Se viu pelo canal, tem um descontivo. Ligue para ele aí e diga que viu no canal. Júnior Mostra aqui agora dobrou, gente. Olha aqui. Mais uma dobrou completa. Agelando, né, irmão? Agelando. Vamos deixar já o número de contato aqui para vocês ligarem para ele e dizer que viu pelo canal. Júnior Mostra ali, olha. Oito e cinco, né? Meia cinco, quatro um, sete e sete. E também tem o de cima. Nove aí. Oito, nove, cinquenta e seis, três, três, oito, seis. Está aberto lá, né, Benção? Vamos mostrar aqui o carro aqui para vocês ficarem informados. O pneu do carro aí, olha. Está novo. Olha aí. Dobrou. Olha aqui. É dois mil e onze. Está certo aqui no nosso canal. Júnior Mostra. Olha aqui, olha. Olha aí. Sete lugares, né, minha Benção? Seis. Seis lugares, né? Essa é seis lugares. Olha aí, gente. Seis lugares. Olha aí o carro aí, olha. O carro está cheirosinho, vô. Cheirosinho. Todo filé aqui o carro está. Um carro para você fazer viagem. Um carro para você viajar com a família. Seis lugares. Olha aqui, olha. Mais um banco aqui atrás. Só aqui no nosso canal. Júnior Mostra. Então ligue para ele aí. E diga que viu pelo canal. Júnior Mostra. E adquira essa dobrou. Qual é o menor preço dela, Benção? Para conversar é trinta e oito. Trinta e oito mil, né? Trinta e oito para conversar. Você viu pelo canal, né? Tem um desconto aqui no Júnior Mostra. Então ligue para ele aí. E diga que viu no canal Júnior Mostra. E adquire essa dobrou. Trinta e oito mil para conversar. Júnior Mostra. É isso aí, gente. Vamos encerrar nosso vídeo. Mas antes, se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho lá. Para ficar informado dos vídeos novos. Compartilha aí nas suas redes sociais. Assista o vídeo até o fim. Comenta e deixa o like. E essa semana tem mais vídeos de carros para vocês. Aí está o nosso Pix. Contribua, ajuda esse canal. Júnior Mostra. Valeu. Tamo junto.